E aí galera, beleza? KPZ na área, sejam todos muito bem-vindos de volta a nossa série de Baldur's Gate 3. Galera o Baldur's Gate 3, estamos jogando com o nosso amigo Bardo, aqui o nosso KPZ, esse Bardo bonito. Então se você vai curtir essa série, com certeza, então já deixa aquele like, aduque aí no like, se inscreva no canal, aciona o sininho, compartilha esse vídeo com a galera e vamos que vamos, nós acabamos de cair daquela nave que é uma lula gigante, e vamos que vamos, meus amigos, vamos começar, vamos dar aquela explorada para trás, clássica, ó, pescador destroçado, ó um Brauma aqui, é não, explorada para trás, então vamos explorar para trás, aqui ó, eu achei que eu estava apontado para um lado, estava apontado para o outro, bem que eu estava achando que estava muito grande, bom, aqui não tem nada, olha o tamanho da lula, meu irmão, olha o tamanho do braço da lula gigante que a gente estava, que a gente estava dentro dela lá, que era a nave inimiga, né, a nave dos malvadões, pescador destroçado, vamos falar, conversar com um Brauma, que caiu aqui, ó, vamos ver, ela está meio desmaiada, bom, não vou, ah, eu sou do mal, eu esqueci que eu sou do mal, vou tentar roubar o bagulho dela, então, eu sou do mal aqui, nas lives a gente está jogando com um paladino que é do bem, que é bonzinho, cara, gente boa, mas aqui eu vou fazer só escrotidão, queria ver se você tinha alguma coisa que valia a pena pegar, não, eu vou te chavar, né, vendo se você está viva, não tenho nem ideia, talvez tenha sido uma obra de uma intervenção divina tragicamente oportuna, e para manter suas intervenções perto do chaste, então, eu suponho que não é impossível, é... então vamos embora, Beleza, Cara, eu sou muito lindão, com esses chifres rosas, lilás, sei lá, uma coisa linda, e quer ficar comigo? Ah, só vem, Opa, só vamos, Tamo junto, Inclusive, dá para a gente ver em algum lugar aqui, aqui, a aprovação, quanto que ela gosta de mim, no momento é neutro para baixo, a gente tem que fazer a subir, ou então fazer ela meio de ato, ela é uma clériga, foca em magia e pancadaria de leve, a pancadaria dela é boa, razoável, vai, mas vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma... eu vou manter minha malestra de mão, vou botar para ela, usar a balestra leve aqui também, porque a gente tem duas pessoas que atiram de longe, e os dois também conseguem acertar de perto, ela tem uma massa, ela tem uma calcinha rosa, e podemos subir de nível, maravilha, vamos upar então, Novo nível, aumentamos a vida para 15, ganhamos lote de magia, então vamos lá, subir de nível, magias, selecionar magias que você conhece, qual magia que eu conheço, amizade animal, dormir, acho que eu vou pegar dormir, disfarçar-se, eu acho que eu vou pegar dormir, é sempre uma magia legal de ter, substituir magia, temos alguma que vale a pena tirar, acho que está de boa, não, não é aqui, peraí, tem que primeiro alterar aqui, tirar uma das antigas, temos essa que causa dano psíquico, e amedronta, temos a cura, temos essa para tornar imune ao amedrontamento, e dar pontos de vida temporários, e tem falar com animais, eu acho que está tudo de boa, vamos manter, deixa eu só ver se tem alguma, sem amizade animal, queda suave, agargalhada, onda trovejante, curar, disfarçar-se, está legal, está de boa, level 2, galera, bora para cima deles, e vamos upar a menininha também, é um Brauma, novo nível, Clérigo nível 2, aumentou vida para o 17, ganhou aqui um espaço de magia, carga de canalizar divindade 1, ganhou a habilidade de expulsar mortos vivos, por 3 turnos, e invocar duplicidade, uma ilusão que distrai os inimigos, por 10 turnos, bacana, vamos conferir as magias preparadas, infligir ferimentos, raio traçante, eu vou tirar essa, porque afinal de contas, se eu for atacar, eu vou usar o raio traçante, então vamos botar uma outra, que seja mais, comando, pode ser, comando, raio traçante, que é 4d6 de dano radiante, e ainda vai ter, próxima rolagem de ataque contra esse alvo, se ele sobreviver, tem vantagem, palavra curativa, escudo de fé, para aumentar a armor class, e curar ferimentos, se a gente estiver perto, a gente usa essa, se a gente estiver longe, a gente usa essa, porque essa aqui, não precisa de encostar, no cara que você quer curar, e esse aqui, precisa, ok, aceitamos, um Brauma, e KPZ, upados, vamos embora, vamos catar, algumas coisas aqui, ver se a gente arruma, uns loots, mochilinha aqui, beleza, opa, chapéu, chapéu de vaqueiro, cadê, vou passar o chapéu de vaqueiro, para ela, ela vai ficar de vaqueira, tira esse troço da testa, a mulher do velho oeste, só com uma besta na mão, em vez de, pescador destroçado, pegar um peixe aqui também, vamos ver se tem coisa dentro, opa, tem um violino, deixa eu ver se é melhor que o meu violino, ou se é igual ao meu violino, meu violino, é violino, pesa 5.55, vale 14 gold, aqui é a mesma coisa, então é lixo, tudo bem, a gente vende, a gente vende, depois eu vou lá naquele pescador, vamos dar um salto aqui, nem precisava, vamos continuar, vasculhando as coisas aqui embaixo, fechou outro pescador morto, vamos pegar grana, pegar coisa para, para craftar, para fazer novas, magias, novas poções, novos elixires, balde de peixe, um peixe, ah, um só tinha cabeça de peixe ali, e aí, let's go, olha, ali entra na água, e o escambau, será que rola de, lá para cá, ah, se cair na água é morte, eu não sei nadar, pelo jeito, volta para lá com o pulo, só para eu usar o pulo, que a gente ia usar, bora, deixa eu dar uma afastada aqui, prefiro ter uma visão um pouco mais, de longe, mais um peixe, mais um peixe, merre junco, aqui tem essa porta, mas essa porta é trancada, e aqui tem o primeiro ponto, de fast travel, quem conhece o jogo de mundo aberto, sabe que sempre tem uns pontos, de rota, rota que eles chamam aqui, mas que é a viagem rápida, para você poder ir de um lugar para o outro, rapidamente, pegar isso, porta antiga está, fechada, depois a gente vê as receitas, de coisas que a gente está destravando, olha lá, está vendo, estamos destravando com o H, duas vezes, uma vez só não adianta, a gente consegue ver aqui, as coisas que a gente está destravando, vamos pegar essa erva moura aqui, vamos por baixo, mais um plebeu abduzido, opa, plebeu cheio da grana, assim que eu gosto, tem mais criaturas, beleza, tem um devorador de intelecto, mas tem fogo no chão, então muito cuidado, a gente pode ir escondido, é sempre uma boa, vamos escondido, estamos vendo um ali, outro aqui, a gente pode dar um peteleco nele, esse está com 12 de 15 de vida, esse está com 10 de 15, então vamos andar mais um pouquinho, tem um outro lá no alto, 9 de 15, mas aqui a gente já dá um dano absurdo nele, bom, absurdo mais ou menos, recua, recua e deixa a umbralma ficar na frente, porque ela é que aguenta a pancada, ou deveria pelo menos, cadê ela, porque ela ficou um pouquinho para trás, ela está um pouquinho para fora do bagulho, vamos dar uma flechada nesse aqui, tomou, vamos tocar a nossa musiquinha aqui para ela, está inspirada? taca-le-pau Marquinha, encerra o turno, lá vem ele correndo, um cérebro com braços e pernas, vamos ver se ele passar por dentro do fogo, que ele é, ah, ele não é burro não, caraca, ele veio direto para cima de mim irmão, meu turno, vapo, e o que a gente pode fazer para ajudar ela? Que tal eu impregnar minha arma aqui, no fogo? Ha ha ha, minha arma está pegando fogo agora, parceiro, vou para trás dela, vou ficar aqui longe, se eles chegarem, vamos ver o que ele vai fazer, bateu nela, errou, crítico, veio para cima de mim, caraca, me detonou, parceiro, bom, o que ela vai fazer? Primeiro vai botar para uma arma decente, segundo, pei pei, seis de dano, encerra o turno, agora é o meu turno, ah lá, deu um dano extra de fogo, está vendo? porque a minha arma está pegando fogo, isso é bacana demais, é, deixa eu tentar jogar ele para longe, pronto, joguei ele para longe, o ideal era jogar ele para dentro do fogo, mas não deu, ele errou, ele errou, ele errou, caraca, o maluco está me matando, parceiro, calma, vem, usa magia, minha querida, cura ele, isso, cura o amiguinho, e faz o seguinte, não quero morrer não, pronto, usei as duas magias, agora sou eu, agora eu estou forte, toma, devorador de intelecto, toma, espetada no cérebro, só tem o cérebro mesmo, vou, vou encerrar o turno, vamos ver o que ele vai fazer, ele vai bater nela, errou, ainda bem, ela não tomou nenhum dano, e senta-lhe o cacete, toma, beleza, bom, ela não tem mais magia, a gente podia descansar, mas vamos, vamos embora, olha, um cerebelo, devorador de intelecto, combine três desses, para criar uma suspensão, é um, será que eu consigo entrar aqui, eu tomo pouco dano de fogo, não tinha nada, tudo bem, nobre abduzido, olha, um pedaço de queijo, medalhão de prata, para onde a gente vai, para cá, segue dentro da nave, para cá, sai da nave, mas tem um baú cartilaginoso aqui, eu quero ir lá, vamos ver por onde ele vai subir, dá para pular em alguns casos, se você não quiser, óleo do fio cortante diluído, concede mais um de bônus de dano, enrolagem de ataque, neutraliza resistência, danos que não sejam mágicos, boa, a gente deixa isso guardado, mais um mindflayer morto aqui, devorador dementes, será que eu consigo guardar isso? não, é muito pesado, eu não vou levar isso, se bem que, vamos ver quanto que custa, vai que isso vale, vale um, não, larga item, é muito pesado, não tem nenhum sentido manter isso, vamos embora, tudo do jogo, você tem que ir descobrindo, o que que é isso? opa, tem um mindflayer aqui em cima, vamos pegar, deve ter loot, deixa eu olhar do lado de cá, se tem alguma coisa, não, tem loot, poção de cura, beleza, devorador de intelecto, para a gente, vamos chegar até a beirada do rio, da água, sei lá, do lago, não sei o que que é isso, do mar, vamos pegar esse merre junco aqui, erva moura, tem que pegar tudo que você catar, tudo que você achar, você cata, especialmente no início, depois quando você já tiver mais, ocupado, aí você vai escolher e tal, mas agora, achou a ferramenta do ladrão, excelente, não sei abrir isso, será que eu consigo abrir isso? abrir fechadura, bom, eu tenho bons danos, bons bônus, mais 4, fácil, está aberto, boa, capacete de couro, vou meter esse capacete de couro aqui também, e olha, ainda tem um furo, cavei um furo para os meus chifres saírem do capacete, espetacular, vamos ver aqui, balsa-meira, aqui não tem mais nada, depois a gente vai destravando as coisas de craft, no momento é avançar, olha o Asterion ali, para quem não viu a live, não conhece ele, vamos conhecer agora, a minha cara é muito engraçada, eu não mata você, eu sou do mal, tá maluco, eu estava esperando para uma alma, e não se preocupa, não vai se preocupar, Ih, ih, caralho, meteu um judô ali, meteu um jiu-jitsu, saí rolando rapidamente, dificuldade 10, temos bônus de multi-talentos, e destreza, então temos um bônus de 3, dificuldade 10, se tirar 7 para cima, está bom, Porra, aí tu me fode, joguinho Faiou Faiou Esse chapéu é demais, velho Vamos ver, o que que eu faço? Ataque corpo a corpo? Não Ataque corpo a corpo é teste de força Se bem que eu tenho arma corpo a corpo proficiência Eu sou do mal, irmão, não vou assentir nada Vambora, pra cima dele, tem que tirar Doze ou mais Toma, safado Sucesso Testada na cara dele Cara, é muito feio esse meu bicho roxo, cara Guarda essa faca que eu te conto tudo Terei feito o mesmo se tivesse comigo Eles vão transformar a gente em devoradores de mentes Agora, esse negócio no pescoço dele não me engana não, hein Esses dentinhos, ó Tem uns dentinhos pontudos Olha lá, ó Se nós podemos encontrar um experto Alguém que pode controlar essas coisas Talvez ele ainda possa ser um tempo Você sabe, eu estava pronto para ir para isso alone Mas, talvez, ficar com a perda Não é uma boa ideia E qualquer um que pode cair um jogador de mentes E ir embora Parece uma boa pessoa para saber Tudo bem Eu acerto Beleza Beleza Vamos passar ele de level Mas, ele não vai ficar no grupo Porque o meu bicho já faz uma parte do que ele faz Piorado, é verdade Mas já faz uma parte Então, eu vou ter que tirar ele do grupo Vamos tirar ele do ladino As ações, aceita, tanto faz Não tem muito o que mudar Vou fazer o seguinte Vamos pegar as coisas dele aqui Por exemplo, poção de cura Vamos passar para a menina Garrafa de graxa Ferramentas de ladrão Fica para mim Isso aqui fica com ela ou comigo? Deixa eu ver, eu tenho um Deixa eu ver se ele tem Pacote de suprimentos É sempre útil Beleza Por que você está fazendo isso, KPZ? Porque eu não vou usar esse cara há muito tempo Eu deixo ele com as armas Com a armadura dele Que é uma roupinha de nada Porque a gente vai trocar ele já já Porque eu não quero ter bicho repetido Sacou? Não é que é repetido Mas é um estilo parecido com o do meu personagem Como o meu personagem consegue fazer a maior parte das coisas que ele faz A gente usa outra Bom, na verdade Seguinte Se você assistiu a live Você viu que eu troquei uma ideia com ele Mas esse cara aqui Esse meu amiguinho aqui Esse KPZ chifrudo aqui Ele não curte muito essas paradas não Ele não é bonzinho Ele não quer trocar ideia Ele vai fazer o seguinte Pronto Vai para o saco Já vai para o saco de uma vez Resolve o problema Vou nem dar pressão para ele Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui no alto Acho que não Nada aqui Deixa eu ver desse lado Também não parece ter nada Então vamos em frente Cara, eu nem saber Vou trocar ideia com o monstro Aqui a gente continua para a nave Mas eu quero olhar esse pedaço aqui Vamos pegar o pedaço de goblin aqui Vamos voltar por esse pedaço aqui Eu vi que tinha uma coisa rolando ali Fica tranquilo Fogo Mais um Mind Flayer morto aqui Para a gente Lutear Foi daqui que a gente veio Aquela hora Então Está tudo luteado Vamos seguir adiante Enquanto eles vão andando Eu confiro Já andamos até aqui Só não viemos nesse pedaço aqui Que a gente virá em breve Tem uma passagem Aqui para cima Tem uma passagem aqui para cima também Aliás Vamos subir essa passagem aqui para cima Antes Cuidado com o fogo Senhor KPZ Z Pula Os amiguinhos que vêm atrás Façam o mesmo Por favor Armadilha de estacas quebrada Achamos a nossa pá Sem pá não dá para cavar nos montes de terra Mas com pá dá Aliás ele deveria estar cavando Ele meio que ficou meio bugado isso aí Mas tudo bem Ferramenta de desarmar armadilhas Será que eu consigo desarmar essa armadilha aqui E ficar para mim Com ela Vamos testar Deixa eu ver A chance é 10 Eu tenho um bônus máximo de 4 Eu podia usar o Asterion Que ia ter um bônus maior Mas eu quero usar o meu Porque afinal de contas Eu disse que eu não vou ficar com o Asterion Então vamos 6 para cima 19 Beleza Tudo nosso Não faço nada deles Desarmei Ué Para que eu desarmei então? Não posso pegar ela? Que lixo Libertizar é zéu E se ela escapa Como você vai Oh Uma guess Vamos ver Vamos ver Eu tenho bônus mais 5 aqui E mais 5 aqui E mais 5 aqui Qualquer um deles Eu funciono Vamos lá Tem que tirar De 5 para cima 8 Mole Apesar de ela não ter falado nada Eu vou Liberar ela Pronto E como dessa vez Já falo E como dessa vez Eu tenho que encontrar uma Eu tenho que encontrar uma Cresce Você vai me Compreendente Ela obviamente Veja que a sua Cresce É uma Vaqueira Não deixe ela A vantagem de porque essa raça não é amiga da minha raça. Mas eu não quero nem saber. Vamos viajar juntos. A verdade é que ela é guerreira. Lays Elf. Yee-hoo! Beleza. Então galera, agora a gente tá com o grupo completo. Aí o que que vai acontecer? Tem mais um... Eu não quero esse personagem aqui que eu já falei. Ela é guerreira. Eu liberei ela, eu não peguei ela na outra... Na outra playthrough ali que a gente tá jogando na live. Aliás, lembra que você pode assistir as nossas lives. A gente tá jogando de paladino lá. E como eu sou paladino nessa outra playthrough, eu pensei em fazer o seguinte. Eu não vou ficar com dois guerreiros que é desnecessário. O paladino é meio que um guerreiro. Então eu botei ela pra fora e mantive eles dois e o mago que a gente vai encontrar agora. Porém, contudo entretanto... Cadê o maguinho? Porém, contudo entretanto, antes de eu fazer o que eu preciso fazer ali, eu vou liberar o Asterion. Vou falar, vai pra casa aí, vai pro campo. Ah, fique no acampamento por um tempo. Esse aqui é o esquema pra você já incluir o novo NPC direto. Ah, querida, eu estou doido. Eu pensei que tínhamos algo especial. Só fique no acampamento. Se você quiser ver as interações com o Asterion que vai estar no nosso grupo, você assista nas lives. Você se aproxima da sigila na perna. A magia se esclarece e se esclarece erraticamente. Está funcionando mal funcionando. Parece um pouco perigoso. Uma mão? Qualquer? Qualquer coisa que você está fazendo, está funcionando com você. Que maravilha! Agora, um pequeno pequeno pulo deve fazer o trecho. E o que é o que faz o que é?! Trata-se... Afecta! Eu sou o Gayle, dos Naguidet. Apenas asaneiras de água. um pouco chocado, mas, amigo, é um descanso e um descanso de se fazer com seu conhecimento sei, mas eu conheço você, não é? em uma forma de falar você também está no Nord-Lloyd não sei o que aconteceu exatamente, mas o navio se rompe em pedaços e eu, de repente, encontrei-me em forma de liberdade quando eu estava em um descanso para uma morte, eu espiou um brilho perto de onde eu estimei o meu corpo para impactar com menos que saborosa reconhecendo esse brilho para ser mágico na natureza, eu acarrei para ele com um pedaço de palavras e encontrei-me no outro lado, como é que é você? como você passou a liberar a morte? eu concordo eu concordo, mas eu tenho a descanso de que a sua vida ainda está em descanso de volta no navio, você também estava no endereço de uma inserção de uma inserção bastante se nos tornará em mente-flayas é um processo chamado de seromorfose e, deixe-me dizer, é a descanso de que você tem que ser evidido você não parece ser um periculo de qualquer chance, você? a doctor? a cirurgia? Você parece que você sabe o suficiente sobre a nossa condição para perceber que ela é além das habilidades de clarets. Muitas? Sem dúvida. Mas eu acho que estou esperando estar na presença dos poucos. Você não parece ser um deles. Não. Nós, certamente, precisamos precisar de um healer. E também, em breve. Como é que nós nos damos uma mão ajudando uma vez mais e procuramos um healer juntos? Mais excelente! Parasite shared é um parasite... ou algo com essa afecção. Oh! Mas antes de você pensar que você vai embarcar em uma jornada com um homem mais maluco... Obrigado por me tirar daquela estona. É um ato de amizade, eu te assuro. Eu tenho a sensação de que as oportunidades amplas apresentam-se para mim para me retornar. Vida 20. É, ela é fortinha. Só que ela não aumenta muita coisa. Surto de ação concede uma ação extra. Ela pode usar isso. Isso é bom a beça. E o nosso amigo Gale. Que vai upar também. O que que ele tem aqui? Qual arma que ele está usando? Um quarterstaff. Bordão. Um bordão. Pedal de pau, né? É... Vamos subir ele de nível então. Subclasse escolhida. Evocação. Subclasse escolhida. Evocação. Por acaso é a que eu gostaria de escolher mesmo. Sempre. É a que eu sempre gostei. Quando eu jogava D&D muitos anos atrás. Que é a de tacar fogo nos outros, tacar raio, tacar coisa nos outros. Ganhamos duas magias. Vamos poder escolher as duas magias. A gente poderia escolher necromancia, transmutação, encantamento, etc. Mas não. Evocação. Magias. Vamos pegar magias que a gente ainda não tenha. Mísseis mágicos. E... Na outra playthrough eu peguei faca de gelo. E eu gostei da faca de gelo, hein? Acho que eu vou de faca de gelo. Preparar magias. Quais que a gente vai pegar? Graxa eu vou tirar. Onda trovejante. Dormir é bom. Raio de bruxa é legal. E... Esse aqui é bom. Então vamos fazer... Mísseis mágicos. Essas duas que a gente pegou novas. Pronto. Aceitar. A gente tem duas magias por dia. E tem cinco preparadas para usar. Todo mundo upado. Todo mundo bonito. Todo mundo feliz. E assim se encerra esse nosso segundo vídeo. Já temos quase quarenta minutos de vídeo. É que esse jogo é muito divertido. Muitos detalhes. Você vai andando. Vai fazendo as coisas. Quando você vê já passou um tempão. Mas já fizemos o que era o principal nesse momento. Que era formar a nossa pare principal. Com uma guerreira. Uma clériga para curar a galera. O nosso bardão da massa. E um mago para poder tacar raio nos outros lá de longe. Tacar magia de tudo quanto é jeito. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Não esqueça que os vídeos dessa série saem sempre às três horas da tarde. Não dá para sair todos os dias. Eu não tenho tempo suficiente para gravar para todos os dias. Mas eu vou fazendo sempre que possível. Vou tentar dia sim, dia não. Mas fica ligado. Sempre que der três horas da tarde. Você já acionou o sininho aí. Dá aquela conferida no celular ou no computador para ver. Será que saiu o vídeo novo do KPZ? Se saiu você já pode conferir três da tarde. Beleza? Então é isso meus amigos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui!